No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. A Polícia Civil divulgou no início da tarde desta sexta-feira, 24 de novembro, o nome de dois criminosos que estão na condição de foragidos do presídio estadual de Camacuã. Luan Castro dos Santos e Cristian Suris Rodrigues são os principais suspeitos dos roubos de veículos ocorridos na região recentemente. Os dois criminosos fugiram do presídio de Camacuã na noite da segunda-feira, 30 de outubro. Em caso de informações sobre esses indivíduos, podem ser repassadas anonimamente através da Brigada Militar pelo fone 190 ou através da Polícia Civil pelo telefone 197. Legenda Adriana Zanotto